Fala pessoal, tudo bom? Fernando Pilates aqui falando. Pessoal, é... Nossa próxima aula. Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre um assunto que tem tudo a ver com bateria, coordenação motora. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, comentando comigo, falando Nossa, eu adoro bateria, eu gosto muito do instrumento bateria. Só que eu não tenho coordenação. Aí eu chego para essas pessoas e falo assim Você não precisa ter coordenação para tocar bateria. Mas como assim? Precisa de coordenação? Eu vejo você fazendo tal. Não precisa, pessoal. Sabe por quê? E quando eu comecei a tocar bateria, eu não tinha coordenação. Talvez eu tinha coordenação para virar uma chave do portão de casa, para abrir uma geladeira, para dirigir um carro, para mexer no mouse do computador, porque eu lembro quando eu comecei a aprender a mexer o mouse do computador, o ponteirinho lá em cima, mas nunca acertava onde eu queria. Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês é o quê? Coordenação precisa? Não. Você precisa treinar a sua coordenação quando você vai tocar bateria. Como assim? São memórias musculares, né? É igual quando você está assistindo televisão, por exemplo, e você nem olha mais para o controle, você sabe exatamente onde estão os pontos, e você aumenta o volume, você muda de canal, você entra na Netflix, você vai mudando, fazendo as coisas, desliga a televisão sem olhar. Por quê? Você já criou uma memória muscular, né? Daqueles movimentos, aonde tem que ir. Então, a bateria, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Quando a gente cria uma memória muscular, você tem que treinar muito, e ela é uma memória muscular, ou seja, é um movimento que você vai ficar fazendo repetidamente, né? Vai estar sempre repetindo o mesmo movimento, e vai acontecer naturalmente. É igual o carro, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. No meu caso, para quem nunca dirigiu um carro, eu vou explicar para vocês. Tem um volante aqui, que é onde você mexe a roda para o seu carro virar. Ó, já vi meu papai fazendo isso. Beleza. Temos a marcha, que é para você aumentar a velocidade do carro. Conforme você vai aumentando a velocidade do veículo, você tem que mudar a marcha para o seu carro, para o seu carro andar mais rápido, andar mais devagar, dar a ré. Tem a embreagem lá embaixo, tem o freio, tem o acelerador, né? Três pedaços. Você fala, caramba, tem que fazer tudo isso para dirigir o carro? É, é uma coordenação, é uma memória muscular. Eu lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, que quando eu apertava embreagem, o volante quase virava junto. Tem pessoa que não acontece, mas tem pessoa que acontece. Põe a língua para fora. Isso é até engraçado, né? Jogar videogame também, né? É uma memória muscular. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o quê? Ninguém nasceu pronto para aquilo. Ninguém nasceu pronto para tocar bateria. Ah, mas eu já vi um menininho asiático de 5, 6 anos tocando bateria. Sim, mas ele não sabia como tocava. Provavelmente alguém mostrou o primeiro movimento para ele e por uma facilidade, né? Que o pessoal fala que é o dom, aquele menino desenvolve muito mais rápido. Então, pessoal, a coordenação são memórias musculares, ok? Então, não tem como eu pegar isso aqui, entregar na mão de uma pessoa que nem sabe como se chama a bateria e falar toca. Ela não vai tocar. Ela vai fazer barulho, mas tocar, tocar não. Vai ter que alguém ensinar, mostrar os primeiros movimentos. Aí a facilidade é o que vai determinar se aquela pessoa vai aprender rápido ou não. Beleza? Pessoal, para esse exercício, o que a gente vai fazer? Você vai ter aqui, ó, seu pé direito. Olha eu. Perna direita e perna esquerda. Muito simples. A gente vai fazer um movimento assim, ó. Ó, mão direita. Com a sua... Deixa eu tirar isso aqui da frente. Ó. Mais para trás. Certo? Deixa eu baixar aqui. Ó, ficou bom. Perna direita, perna esquerda. Aí quase foi a música do E.T. Rodolfo. Perna direita, perna esquerda. Vamos lá. Nessa música do Padre Marcelo Rosemun, na cabeça, nariz para frente. Ó, perna direita, perna esquerda, mão direita, mão esquerda, ok? O que a gente vai fazer? Ó, mão direita com o pé direito. Exatamente isso aqui, ó. Vamos contar? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, né? Facinha, né? Poxa vida, isso é coordenação. É, é um jeito de coordenação. Ó, você tá movimentando o seu pé direito. Você tá trabalhando... Vamos dizer assim, a lateral do seu corpo aqui, ó. O lado direito e o lado esquerdo. Muito simples, ó. Juntinho, ó. Três, quatro. Tá tendo dificuldade? Fica repetindo até conseguir. Quem tiver dificuldade, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A mão direita vai continuar batendo aqui, só que vai ser com o pé esquerdo, ó. Certo, ó. Um, aí depois, mão esquerda com o pé direito. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vai aumentando. Um, dois, três, quatro. Um, dois... Você viu? Agora você usou sua mão direita com o seu pé esquerdo. Ok? Você vai falar, mas isso aí, beleza, facinho. Mas por incrível que pareça, alguém vai ter dificuldade. Então, essas pessoas que vão ter dificuldade, repitam mais vezes. Porque lembra que é uma memória muscular. Ó. Peguei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Facinho, né? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar o E. Um, E, dois, E, três, E, quatro. Um, E, dois. Só a perna direita. Um, E, dois. Um. O E é sozinho. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Fechou? Um, E, dois, E. Três, E, quatro. Um, E, dois, E. Três, E, quatro. Três, E. Beleza? Isso é bem facinho, tá, pessoal? É só pra gente dar uma introdução na coordenação. Agora a gente vai começar com a mão esquerda. E a nossa perninha direita aqui. Um, E. Ó o E. O E sempre sozinho. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro. Um, E. E. Três, E. Quatro. Três. Pegou aquele exercício? Faz esse aqui agora. Beleza? Dá uma descansadinha. Agora a gente vai fazer aqui, hein? Pezinho esquerdo aqui, que só tá dando risada assistindo o outro praticar. Vamos lá. Um, E. Dois. Agora a sua mão direita com o seu pé esquerdo. E o E sozinho. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Um, E. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Mão esquerda, começando com a sua perna esquerda. Um, E. Dois, E. Três, quatro, E. Um, E. Três, E. Pessoal, isso é uma forma de coordenação, tá? O que acontece? A gente tá trabalhando pra marcação de tempo com a nossa perna direita e esquerda. Quando você tá tocando bateria, não sei se vocês já perceberam, mas tem o chimbal, que são aqueles dois pratinhos que ficam do seu lado esquerdo. Às vezes você pode tá fazendo marcação com o pé. Então esse tipo de exercício já te auxilia pra aplicação da marcação com o chimbal, que vai dar todo um efeito. Às vezes você vai tocar um ritmo específico e tem que usar o ride, que é um prato grandão que fica aqui do lado direito, e o chimbal fazendo uma marcação. Então, isso é uma forma de coordenação autora, tá? Pessoal, é bem simples, igual eu falei, é uma pequena introdução pra gente saber como que funciona e a respeito da memória muscular. Lembrando, pessoal, que a parte da memória muscular tem que ser exercitada. Se você quer que ela aconteça naturalmente, como a gente tá conversando, você tem que treinar, você tem que praticar, ficar horas e horas praticando. Adquiriu facilidade pra fazer aquilo? Tá conseguindo fazer de uma forma natural, é sinal que você já tá, vamos dizer assim, incorporando a parte da memória muscular. Tem exercícios na batera que você pega, às vezes você vai pegar um ritmo brasileiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O desenho dos pés no ritmo brasileiro samba é assim, ó. Isso são só os pés. O que acontece? Chega um determinado ponto que eu já não penso mais na divisão. Vai natural, porque já virou uma memória muscular. Certo? Então, qual é o ponto que eu quero chegar? Você acaba incorporando e você acaba acostumando com o próprio movimento. Então chega uma hora que você, como a gente tá conversando, você consegue se comunicar naturalmente. Tá, pessoal? Essa é a introdução da nossa coordenação, da nossa memória muscular. E depois eu vou tá apimentando, eu vou tá aumentando. Daí a gente vai colocar o pad, vai colocar exercício junto com o pad. E vamos utilizar das ferramentas que a gente tem no momento, ok? Fernando Pilates que fala, um abraço. Então, vamos lá.